Olá, nós estamos de volta com o Alerj Entrevista. Eu converso hoje com o deputado Luiz Paulo sobre as finanças do Estado do Rio e os desafios para 2024. Deputado, a gente sabe que o governo federal não parece estar muito disposto a abrir mão de receita. A gente tem visto que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem perseguido essa ideia do déficit zero em 2024. Então, eu queria saber do senhor o quanto isso pode prejudicar as negociações do Estado do Rio que tem aí essa situação fiscal bastante delicada. O ministro Haddad é economista. O ministro Haddad é professor nessa área, tem doutorado. E ele sabe melhor do que eu que ela perseguiu o déficit zero. É bom, justo e correto. O que é o déficit zero? É a arrecadação empatar com a despesa. Para o Brasil arrecadar, ele arrecada através de quê? Tributos. Ele precisa que o Estado do Rio de Janeiro dê certo, que Minas Gerais dê certo, que Goiás dê certo, que o Rio Grande do Sul dê certo. Se esses Estados não funcionarem bem, ele não arrecada. E não arrecadando, ele não cumpre o déficit zero. Então, a conta é o contrário. É muito melhor ele ceder em relação ao juro da dívida e ter esses Estados sadios, gerando emprego e gerando renda, isto é, produzindo, porque ajuda a União a cumprir o déficit zero. Se esses Estados forem a agarra, aí que ele não cumpre o déficit zero de jeito nenhum. E, deputado, a gente também que acompanha o trabalho do senhor tem visto que, além dessa questão da taxa de juros, que o senhor defende que não pode ser tão grande assim para os Estados, o senhor também tem apresentado uma série de projetos aqui na Assembleia Legislativa que buscam, na outra ponta, aumentar a arrecadação do Estado. Então, de um lado, a gente tenta diminuir a taxa de juros para não pagar tanto e, do outro lado, aumentar a arrecadação porque o Estado também precisa ter mais recursos. Então, eu separei aqui dois projetos que eu gostaria que o senhor comentasse. Um deles é a da taxa de monitoramento, controle e fiscalização ambiental, que foi sancionado pelo governo, passa a valer já a partir de 1º de abril desse ano. Eu queria que o senhor explicasse para a gente que taxa é essa. Ela já havia sido criada numa lei anterior, a lei do senhor revoga essa lei. E quanto, nos seus cálculos, ela deve render aos cofres públicos aqui do Estado do Rio? Olha, a taxa de fiscalização ambiental sobre a produção de petróleo e gás offshore, isto é, em alto mar, o primeiro objetivo dela não é arrecadar, é a proteção ao meio ambiente. O nosso, a Secretaria do Ambiente, o nosso INEA, especificamente, ele tem a obrigação de exercitar o poder de polícia, isto é, de fiscalização. E para fiscalizar, ele precisa de modos e meios, ele precisa visitar as áreas de exploração, que estão em alto mar, tem que ter deslocamento de helicóptero, tem que ter pessoal especializado em petróleo e gás, tem que verificar se a queima do gás está excessivo, que tipo de gás está sendo lançado no meio ambiente, as condições de operação das próprias plataformas, sob o ponto de vista de risco ambiental. Então, para isso, precisa de algum recurso. Então, a política não é de arrecadar, é de dotar o INEA de modos e meios para exercitar o seu poder de polícia. O Supremo Tribunal Federal, ao contrário de que alguns dizem, já declarou, inclusive no final do ano passado, em uma ação de outra unidade federativa, que os estados podem criar taxa de fiscalização ambiental. O que os estados não podem, e é inconstitucional, é ter um valor exorbitante. A taxa que nós aprovamos, ela tem o valor de 10 mil UFIR, por campo em produção, por campo delegado, por mês. Queria dizer que o UFIR vai ser reajustado agora, mas está em torno de, reajustado em torno de 4,5, 4,50 reais. Em 2023, ela era 4,33. Se multiplicar 4,50 por 10 mil, dá 45 mil reais por mês, por campo. 45 mil reais para produção de petróleo por campo, evidentemente, não é nenhum valor exorbitante. Se você somar, admitir que, no máximo, nós vamos ter 300 campos, e a gente for fiscalizar os 300 com essa taxa mensal, se der tudo certo, no máximo, esta arrecadação é 150 milhões de reais por ano. Em termos de produção de petróleo, é quase ridículo esse valor. E esse recurso, deputado, ele é todo revertido? A lei obriga esse valor a ser totalmente revertido ao INEA para ser investido em fiscalização? Sim, querido. Este é o desejo, né? Este é o desejo. É dotar o INEA dos meios e modos necessários. Ou seja, a partir de 1º de abril, a partir de 1º de abril, então, o INEA vai começar a ter um recurso maior para fiscalização, é isso? Exatamente, de 10 mil UFIR por campo. É claro que aí vai se fazer um inventário de quantos campos realmente estão funcionando, etc., etc. Mas veja só, royalty participação especial, a arrecadação anual, oscila na ordem de 20 bilhões de reais. É só para você ter a dimensão das coisas. E a Petrobras e o IBP têm feito uma reação muito dura contra ela. Até em entrevistas, ele disse assim, olha, eu não imagino que a Petrobras esteja com receio de ser fiscalizada. Eu só posso entender que isso seja um receio de ser fiscalizado. E ser fiscalizado em quê? Ambientalmente. Ora, deviam estar todos aplaudindo e não reagindo. E esta lei está sancionada pelo governador. Chama-se a lei 10.254. Foi sancionada em 20 de dezembro de 23. E só entra em vigor lá em abril por causa do princípio nonagesimal de uma lei aprovada no ano, obrigatoriamente tem que entrar em vigor no ano seguinte. Mas tem que contar neste ano seguinte 90 dias. E ela revoga uma lei anterior, uma lei de 2015, que também tinha uma taxa de monitoramento ambiental. O que ela traz, o que ela atualiza em relação a essa lei anterior? É porque eu disse o seguinte, você não pode ter duas taxas em cima do mesmo trabalho. A taxa, ela é legal porque você a cobra mediante uma prestação de serviço que você faz. Então, não pode ter duas concomitantes, tem que ter uma só. E se você ler no texto, falar claramente, qualquer outra taxa que exista não será cobrada ambiental na medida que essa for cobrada. Perfeito. Deputado, para a gente terminar, então, gostaria de falar da questão da tarifa modal, que foi um outro projeto do senhor, também foi sancionado no final do ano passado, já está valendo, para recompor as perdas em decorrência da redução do ICMS sobre energia, telecomunicações e combustíveis, que foi feita por leis complementares federais ainda em 2022. A alíquota modal, ela aumenta o ICMS aqui no estado de 18% para 20%. Eu queria que o senhor explicasse, isso vai pesar no bolso do cidadão fluminense? Como é que isso vai acontecer? Vamos fazer o raciocínio inverso? Em 1º de julho de 2022, o governo Bolsonaro sancionou as leis complementares 192 e 194. E o governador Cláudio Castro inseriu na nossa legislação de ICMS os preceitos dessa lei, inseriu por decreto. Esta legislação de 2022 reduziu a alíquota de energia, telecomunicações e combustíveis, que era da ordem de 30 pontos percentuais para 18 pontos percentuais. Eu pergunto, os preços diminuíram? Resposta. Não. Mas quando aumenta, vão aumentar. Mas o estado perdeu 8 bilhões e meio. As pessoas esquecem que ainda em 22, salvo o erro de memória, ou no máximo no início de 23, eu calculei, para a gente recompor essa perda, quanto precisaria ser a nossa alíquota modal. 23%. E fiz uma provocação nele. Apresentei um projeto de lei. Quase me enforcaram em praça pública. O que eu estava pensando nas finanças, eu disse que não tive apoio de ninguém. Não tive uma palavra e tivesse assim, vamos pensar sobre isso. Aí, o que eu fiz? Retirei o projeto. Ninguém quer. A ciência. Este ano, eu vendo o movimento dos outros estados, verifiquei o que os outros estados estavam fazendo. Todos, sem exceção, estavam revendo, propondo a revisão de alíquota, entre 1,5% a 2,5%. Calculei mais ou menos quanto se daria para os costos públicos. Valor, eu vou dizer aqui, totalmente insuficiente. Mas era o possível. Tanto é que 17 unidades da federação já tinham mudado a sua alíquota modal. E os outros estados do sul-sudeste estavam fazendo este movimento. Espírito Santo já tinha aprovado. O sul-sudeste. O Rio Grande do Sul não conseguiu aprovar. Eu já me referi a isso na primeira parte do programa. Minas Gerais não conseguiu, porque não conseguiu morrer no parlamento. E aqui, nós conseguimos. no meu entendimento, isto não... Porque alíquota é uma alíquota básica. Aqui é o Estado que mais tem incentivo fiscal. Quase nenhuma indústria pratica alíquota de 18%. Quase todas as indústrias aqui têm alíquota de 2%. 2%. Então, no meu entendimento, não vai afetar fortemente o nosso processo produtivo. Posso dar exemplo em sentido contrário. E isto recompõe os cofres do Estado neste ano de 2024 na ordem de 2 bilhões de reais. Por quê? Porque para ele também, para essa lei da alíquota de 10.253, que também é de 20, de dezembro de 2023, tem o princípio nonagesimal. Ela só vai entrar em vigor lá no finalzinho de março. Depois do dia 20 de março, a gente vai facilitar a despenheira de abril. Mas em 2025, ela é integral. Em dinheiro de hoje, em 2025, pode render 2.3 bilhões. Isso serviria, este ano, para cair o déficit de 8,5 para 6,5. Bilhões de reais. Quero lembrar que é quase três folhas de pagamento de déficit. Então, não é um déficit pequeno. Por isso, a lei orçamentária foi sancionada agora. Falta ainda os anexos, as emendas de valores, etc. etc. Serem publicadas. Mas o texto da lei orçamentária já está publicado até com 18 versos. 18 versos. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque essa lei orçamentária, após publicada, indo para o sistema, vai sair um decreto de contingenciamento. vai contingenciar o quê? A despesa. Se a receita não vai entrar, você tem que contingenciar o quê? A despesa. Então, o contingenciamento será maior do que 8,5 bilhões de reais. E você começa a contingenciar por onde? Pelo investimento. Depois, pelas despesas correntes. E quando você está para morrer, na despesa de pessoal. Isto é, como eu digo, vovó viu a UPA. Quando eu estudei no curso primário, a lição mais difícil era a última, a letra V, vovó viu a UPA. Então, todo gestor sabe essa receita. Então, nós vamos ter um 2024 muito apertado. O secretário de fazenda tem garantido com sobra de caixa que ele tem e não faltará dinheiro para pagar pessoal. Aleluia. Eu também quero e estou trabalhando para isso. Mas, que as despesas correntes de investimento vão estar sufocadas, não tenho dúvida nenhuma. A gente já tem uma previsão, deputado, de quando que a LERJ vai apreciar esses vetos do governador à lei orçamentária? Olha, a LERJ volta aos trabalhos legislativos no dia 6 de fevereiro. O veto começa a ser obrigatoriamente a pauta depois de 30 dias. Então, eu diria para você e é possível evidentemente ao talante do parlamento os vetos serem apreciados no mês de março. Até porque fevereiro a gente começa a trabalhar e logo depois vem o carnaval na semana seguinte. E você, quando vai contar prazo, se vetrar esses dias. Então, seguramente meados de março seria possível. Excelente, deputado. Muito obrigada pela sua entrevista, muito obrigada pela sua conversa. Sempre um prazer receber o senhor aqui na TV LERJ. Agradeço muito também a você que nos acompanhou até aqui. Se gostou desse programa e quiser rever, acesse o nosso site ou então o nosso canal no YouTube. TV LERJ, canal do povo. Até a próxima. Tchau.